Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta Prazer, meu nome é Fih, se você não me conhece Se tá chegando aqui pela primeira vez Não esquece de deixar seu like, se inscrever nesse canal Prazer, seja muito bem-vindo Estamos aqui trazendo pra vocês uma teoria De como a Capitã Marvel Vai ganhar o seu, né, o seu famoso Nome de Capitã Marvel Aí, nos cinemas Lembrando que isso aqui é um pequeno spoiler Não tem spoiler tão grande assim Em relação ao filme, né, se você não for assistir ainda Mas tem um pequeno spoilerzinho Então se você não quer receber Assiste lá o vídeo, depois volta aqui pra você saber Como ela vai ganhar o seu famoso Nome nos Vingadores E é isso, vamos começar o vídeo Bom galera, vamos começar o vídeo Então se você ainda, é, não assistiu, né Mas, né, enfim, você quer aceitar Esse spoiler e não assistiu o filme A Capitã Marvel não é chamada de Capitã Marvel no seu filme Ela é conhecida como Carol Danvers Ou no começo do filme ela é conhecida Somente por Verse É o final do sobrenome dela Então ela é conhecida no começo como Verse Depois ela muda para Carol Danvers É, que ficaria em inglês Então, um usuário do Reddit Ele acabou trazendo uma teoria De como a Capitã Marvel Vai ganhar esse nome Já que não teve nada no final do filme, né No pós-crédito ali Não teve nada revelando o nome dela ali Enfim, não teve nenhum indício Dentro do filme também Como que ela vai ganhar Então, esse usuário do Reddit Que eu falei para vocês Que foi o Suede620 Ele fez uma teoria De que quem vai fazer a Carol Danvers Virar a Capitã Marvel É o Steve Rogers Que é o nosso Capitão Muitas teorias têm saído pela internet Que o Capitão América vai morrer É, muita gente teoriza que ele vai morrer Ou que o Tony Stark vai morrer Enfim, nessa teoria aqui Esse usuário do Reddit trouxe A teoria é bem simples Numa das cenas O Steve Rogers Ele vai se sacrificar Por uma missão Ali dos Vingadores E aí Um diálogo intenso ali Que eles vão ter O Steve Rogers Iria incentivar a Carol A se tornar a nova Capitã Ali dos Vingadores Nessa nova fase aí Da... Da... Nova aí Na próxima fase, né Da Marvel E aí Ela decidiria Assumir O Capitã, né E junto com isso Vai escolher o nome da sua mentora Se você não assistiu o filme Ou já assistiu Sabe que a mentora dela ali É a Marvel Mas na realidade O nome dela é Mar-Vell Com dois L's E ela vai acabar fazendo Uma... Eu não sei se em inglês O nome é assim Marvel com dois L's Enfim Acho que não Mas enfim Durante o filme Eles até fazem uma trocadilha Ali com esse nome Então Seria assim Que esse usuário Do Reddit Descreveu Que seria a cena Da Carol Danvers Com o Steve Rogers Transformaria Entre aspas A Carol Danvers Em Capitã Marvel Se vai acontecer Não saberemos Infelizmente Vamos ter que esperar Até o dia 25 de abril Molecada É muita coisa, mano Na moral Mais de um mês ainda Pro filme Muita gente Tá no hype Ainda mais Depois de assistir O filme da Capitã Marvel Então Vai começar a sair Muitas teorias E dentro dessas teorias Vamos trazer as melhores Aqui pro canal Mas é muito importante Você não esquecer De sair do vídeo Antes de deixar o seu like E se inscrever no canal Que é muito importante Ativar o sininho também Que aí quando sair Vídeo de teoria Você vai ser notificado Lembrando que a gente Sempre traz algumas coisas Sem spoiler Mas Agora A partir de agora Muitas coisas vão ter spoilers Justamente por estar chegando O filme dos Vingadores Então Se inscreve aí no canal Deixa o seu like Pra você acompanhar As próximas teorias E é isso aí Comenta o que você achou Dessa teoria Será que tem a ver Será que não tem Vai ser realmente isso Ou não Vamos aguardar E vamos descobrir Só no dia 25 de abril Rapaziada É isso aí Mas Em breve eu trago mais teorias Pra vocês Tamo junto Muito obrigado Valeu Tchau 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 Tchau